Agradecer a presença do CAE, a disponibilidade dele, de nos apresentar um trabalho recente, recém pré-publicado, vamos dizer assim, submetido para Science Reports da Nature. O trabalho está disponível na internet e na plataforma, quem quiser dar uma olhada em detalhe. O CAE possui graduação em Ciências da Terra pelas Universidades Estaduais de Campinas, em 2006, doutorado em Ciências na era de Geotectônica e Geoquímica pela USP, em 2014, e desde 2007 é pesquisador em Geossciências do Serviço Geológico, do CPRM, onde desenvolve atividades aplicadas ao mapeamento geológico do pré-cambriano do Nordeste do Brasil. Não só do Nordeste, mas Carajás também tem participado. Tem desenvolvido pesquisas no campo geoscientífico a partir de perspectiva multidisciplinar, com ênfase nos temas aplicação de geologia isotópica, evolução crustal, evolução tectônica do pré-cambriano no Brasil, processos metamórficos ligados à edificação de montanhas. Atualmente é pesquisador-chefe do SEDES, Centro de Desenvolvimento do Serviço Geológico do Brasil, do Rio, e responsável pela implementação científica de laboratórios de alta performance na área de geoquímica isotópica e elementar em parceria com a Petrobras, a ANP, e também abrindo espaço para a indústria. Muito obrigado. Primeiro eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre um tema tão interessante como esse. Agradecer toda a organização do evento. Eu vou então esboçar aqui um pouco das ideias que a gente vem tendo ao longo do tempo, que culminou num artigo submetido para Scientific Reports, como o Gustavo falou, e que está correntemente em revisão. Então, eu vou falar sobre esse câmbio na geodinâmica, entre a transição do arqueano, combinando esses modelos mais voltados para processos gravitacionais, até culminar na movimentação e a reologia das placas, como a gente conhece basicamente depois de 2,5 giga anos. E tendo como uma, dentro desse enfoque, colocando os sistemas e OCGs de Carajás. Então, aqui tem um breve resumo da apresentação. Então, eu vou apresentar o começo de tudo, que resume a compilação dos dados isotópicos da província mineral de Carajás. Depois eu vou falar como maneiras diferentes de a gente metassomatizar o manto e a sua relação com os OCGs. Depois eu entro na parte da questão desse câmbio da geodinâmica no arqueano. Depois a gente fala um pouquinho sobre a variação secular da evolução geoquímica dos granitoides arqueanos. E aí sim eu apresento os resultados que a gente obteve que estão nesse artigo, com base em zircões detríticos de drenagens modernas dentro da área de Carajás. Depois um pouquinho da tectônica. Apresento aqui também um pouquinho o que faz o gancho de tudo, a questão dos modelos numéricos, geodinâmicos. E a gente faz uma proposta de uma nova evolução tectônico-magmática para essa área do Cráton-Amazon. Então, começando aí, a história começa em 2015, quando eu ainda estava como chefe da divisão de geodinâmica no serviço geológico. E foi me passada a tarefa de realizar uma grande compilação isotópica da região de Carajás, claro, envolvendo os domínios adjacentes, domínio a norte de Bacajás, domínio a sul de Ilmaria. Então, a gente reuniu, eu e minha equipe, todos os dados possíveis até 2015, e a gente classificou, ranqueou esses dados. Fizemos uma série de tratamentos para gerar o que foi apresentado num workshop interno dentro da CPRM. Em conjunto com os dados isotópicos, a gente também acabou compilando toda a parte de geoquímica, que foi, subsequentemente, aprimorado ao longo do... Esse pôster está disponível para download, acho que está naquela plataforma, acho que eu coloquei na plataforma, lá no ResearchGate, quem quiser fazer o download, está lá. Eu já fiz essa apresentação também na Vale, acho que eles também, vocês têm o pôster aí. Então, começando aqui, eu vou colocar aqui, basicamente, a distribuição das idades, né, que a gente tem para essa região do Crato Amazônico, pegando tanto o domínio Rio Maria a sul, vamos dizer assim, o domínio Carajá no centro e o domínio Bacajá, né? Então, o que a gente vê em termos da distribuição de idades do Urano Chumbo e Zircão, né? Que o domínio Rio Maria, ele é caracterizado por dois picos bem distintos das idades, né? Em torno de 2,960, o primeiro, o mais antigo, e depois um pico em torno de 2,870, né? Alguma coisa já aparece lá no domínio Rio Maria também sobre da Lipe Batumã, só que eu não vou ficar muito preso na parte do paleoproterozóico, tá? Então, aqui, essa palestra é mais voltada para o arqueano, tá? Então, às vezes, eu vou suprimir um pouco a parte do paleoproterozóico. Quando a gente vai e olha o domínio Carajás, que é essa letra B aqui, nós observamos o seguinte, que nós temos os mesmos picos que a gente vê de idades no domínio Rio Maria, eles também aparecem no Carajás com uma frequência menor, mas estão lá os mesmos picos, né? O que isso indica? Isso indica que o embasamento do domínio Carajás e o embasamento da bacia, né, de Carajás, ele tem o mesmo substrato do domínio Rio Maria, né? E, obviamente, dentro do domínio Carajás, você tem todo o magma... que são da bacia de Carajás, desde as suas rochas vulcânicas e os granitóides associados e os corpos marcos ultramatos que tem a cidade em torno de, vamos dizer assim, 2.6, tá? Aqui, só comparando, né, a gente tem o domínio Bacajá em C, né? A gente não encontra tantas rochas arqueanas no domínio Bacajá, mas eu acredito que isso é apenas ainda uma falta de dado. Eu acredito que aqui, nesse momento, a gente vai começar a achar, a partir daqui a gente fazer uma geocronologia de campanha, com mais dados, a gente vai começar a achar dados arqueanos lá no domínio Bacajás e a diferença fundamental entre os domínios Carajás e Rio Maria é que o domínio Bacajás tem uma história paleoproterozoica, um pouquinho mais de longa duração, que difere dos domínios ao sul, né? Quando a gente olha para as idades de resfriamento, né, argônio-argonio, portácio-argonio, em alfibólios e micas, né, a gente vê que a gente tem a maioria das idades de resfriamento nos alfibólios, né, eles ficam em torno de 1.9, 1.2.0, alguma coisa assim, já remetendo ao reflexo da orogênese ou edificação orogenética do paleoproterozoico, né? Quando a gente olha para as micas, né, isso aqui também, eu não sei se é um artefato por uma falta de dado, né, a gente vê um spread muito grande, né, e isso é passivo de discussão, já que a temperatura de fechamento isotópico das micas ela é mais baixa, né, então ela é muito mais fácil de você ter esse geotermômetro, geocronômetro resetado, né? Aqui é o mesmo gráfico, tá? Só que eu dei um zoom na bacia, na área de Carajás, né, no Arqueano, vamos dizer assim, né? Então a gente vê o embasamento lá que remete às mesmas idades do embasamento que está a sul, né? E em Carajás a gente vê já aqui um espaiamento maior do pico, né, porque eu abri mais o eixo X, então a gente vê que você tem uma duração de magmatismo com dois picos de benefílio em torno de 2,65 até 2,730, com manifestações aqui ainda que precisam ser averiguadas em torno de 2,70, 2,6, mas em menor expressão de qualquer forma, né? Quando a gente vai para as idades da mineralização, né, eu separei aqui as idades no que eu considero que serem mais robustas, né, que são aquelas urânio-chumbo e zircão, monazite e xenotima e as idades reniósmo e embolibidenita, né, e separei das idades chumbo-chumbo em surfeitos, né, que é um sistema um pouquinho mais complexo, né? Então a gente vê as idades mais robustas, vamos dizer assim, sistemas mais robustos, a gente vê que a gente tem dois picos de mineralização, né, bem definidos nas idades de urânio-chumbo, um em torno de 2,25 até 2,80, depois um outro em torno de 2,57, né? Quando a gente vai para o Renio Osmo, esses picos, talvez aqui também pela falta de dados ainda, eles se sobrepõem às idades de urânio-chumbo, mas definem alguns outros picos aqui, o mesmo até mais antigo aqui, né? em torno de 2,758, né? Com relação a segunda, vamos dizer assim, a segunda estágio, ou a segunda período de mineralização, a gente vê que a gente tem um pico em 2,6, e depois um outro pico em 2,561 para as idades de Renio Osmo, né? Com relação aos sulfetos, ao chumbo-chumbo-sulfeto, a gente vê que esses picos também aparecem para esse sistema e coisas mais antigas aqui que a gente não vê nas idades de urânio-chumbo, pelo menos até a compilação de 2015, eu preciso visar isso, né? E alguma idade de urânio-renio-osmo que aparece aqui. Com relação à distribuição dos isóscopos samarino-dimi, rocha total, principalmente de rochas granitoides, guinásicas, vulcânicas, né? A gente vê que a gente tem em torno de 2,9, vamos dizer assim, para as rochas do embasamento, uma assinatura mais juvenil, né? Quanto mais velho, mais juvenil. Quando a gente vai para as rochas que estão dentro do domínio carajás, principalmente os granitos do tipo A e as vulcânicas, né? A gente já tem uma, vamos dizer assim, um spread maior, né? Com coisas juvenis e com coisas mais indicando a participação de rochas mais antigas na petrogênese desses magmas, né? Dessas rochas igneas, né? E aqui o bacajá, ele tem um começo, vamos dizer assim, uma história evolucional em torno de 2,3, cideriana, 2,5, 2,4, com algo juvenil, e ele paulatinamente vai ficando assimilando coisas mais, rochas mais antigas durante a gênese dessas rochas, né? Então aqui acho que até chover no molhado falar para vocês da valha, né? Então, que é um IOCG, né? Acho que não vale nem a pena detalhar isso aqui, mas a gente sabe que uma das características principais dos IOCGs, né? É um enriquecimento em ferro e cobre, né? Associado a principalmente urano e terras raras, né? E também o enriquecimento em elementos incompatíveis, como cobalto, níquel, bismuto, né? Essa é uma assinatura química que eu vou frisar bastante durante a apresentação, né? Os seus depósitos têm sempre a correr com a próxima, as zonas de deformação, sejam falhas ou sejam falhas ou sejam necessariamente, né? A característica é uma completa, completo replacement, né? Esqueci a palavra em português agora, da rocha encaixante, né? E também pela manifestação dessas brechas e sistemas do tipo stock work, né? Então, o importante que a gente vê aqui nesse quadro do David Groves é que o tectonic setting, né? O ambiente geodinâmico desses depósitos, ele é muito variado, né? Ele tem uma tendência em ocorrer em porções intracratônicas para os depósitos, vamos dizer assim, mais antigos, proterozoicos, né? Enquanto que os mais jovens, eles ocorrem em porções extensionais dentro de sistemas de subdução, né? Autores colocam isso às vezes relacionado nos OCGs mais velhos relacionados ao colapso orogenético, sempre associado com magmatismo pós-colisional, mas isso ainda é bem debatido. A relação entre os depósitos de OCGs com o manto continental sublitosférico, né? Ela vem sendo colocada na literatura já ao longo de um bom tempo, né? Então, nessa revisão que o David Grohl faz, ele coloca aqui nas suas conclusões, né? Ele ressalta primeiro essa questão da geoquímica, né? Essa geoquímica pouco usual onde você tem elementos típicos, né? De rochas básicas e félsicas, né? Então, os elementos compatíveis como cobre, níquel, magnésio, ferro e também ricos nos elementos incompatíveis como os terraçaras mais leves, né? Urânio, flúor, potássio e assim por diante. E uma coisa em particular que eles frisam, que esses autores frisam, é que o seguinte, que esses os grandes depósitos estão associados, eles parecem estar associados com esse metassomatismo do manto subcontinental que foi previamente fertilizado por volátil, né? Assim como os elementos incompatíveis e o próprio minério durante eventos de subducção anteriores, né? é essa discussão que a gente vai entrar dentro dessa palestra, né? Então, o José Existe Carajás, a primeira vez que foram definidos foi pelo Sérgio e pelo Joaquim, né? Desde então, você tem uma série de trabalhos principalmente com relação aos depósitos e a metalogênese do grupo do Xavier, né? E da de São Paulo com a Lena que estava em Campinas e agora está em São Paulo, né? Houve um avanço muito grande no entendimento da metalogênese em relação a fontes de fluidos idades, né? com os trabalhos da Unicamp, né? Claro que existem outros grupos trabalhando, né? O Carajá sempre vai ser uma área que chama muita atenção, né? Mas eu ressalto os trabalhos da metalogênese pelo grupo lá de Campinas. Com relação à associação entre o ACG e o ACG existem dois trabalhos que são bem marcantes, né? Que são o trabalho do Granger que ele já fala isso em associação com o David Groves, né? E o trabalho do Duvaldo que ele colocou um hábito em 2015 no simpósio da Amazônia mas ele vem utilizando isso há muito tempo ao longo das palestras dele e ele coloca com maestria essa questão da envolvimento do manto subcontinental, né? Então como é que a gente fertiliza o manto, né? Isso é uma questão muito importante para os ACGs porque os isótipos que a gente tem vendo, né? Que a gente está os digitais isotópicos que a gente está vendo a gente vê que há uma necessidade de que você fertilize o manto, né? Então existem duas maneiras principais de você fertilizar o manto, né? Uma delas é através do envolvimento de magmas gerados na interface litosfera-astenosfera né? Esses magmas eles percolam essa quília cratônica e eles alteram o manto periodotístico ali muitas vezes com magmas ricos em fases carbonáticas e silicatadas né? Associados às vezes a complexos carbonatíticos ou até rochas ultrapotássicas e ultramáficas como oranjeítos e lamproítos e rochas afim, né? Uma segunda maneira de se metomatizar você metasomatizar um manto é através de zona de subducção quando você tem o slab da a placa oceânica em descendência essa placa sofre uma série de mudanças fisico-químicas principalmente o aumento do grau metamórfico de desidratação e lixivia todo o material que está sendo subcutado principalmente os sedimentos que estão no topo do slab e até a própria em algum lugar chegando dependendo do grau de tempo você chega a fundir a placa que também gera o magmatismo que pode estar interagindo com essa cunha mantélica e metassomatizando essa parte quais são as evidências de metassomatismo que a gente tem em Carajás além claro da resposta em superfície dos depósitos minerais como que a gente vai ver isso em profundidade existem maneiras de a gente fazer tentar traçar onde estão essas zonas férteis combinando tomografia sísmica com uma tomografia química que é feita a partir de material trazido dessa determinada profundidade em Carajás eu ainda não tenho receio ainda de que uma tomografia química ainda seja possível de fazer pela ausência de rochas que poderiam ter trazido esse tipo de material de profundidade em torno de 100 a 175 quilômetros de profundidade uma coisa que a gente observa é que muito dos geofísicos que interpretam essas imagens geralmente eles interpretam essas quilhas mais espessas em função da temperatura mas às vezes você tem essa variação da velocidade embaixo do cráton também pela mudança de composição então quem tem interesse é dar uma olhada nesse paper aqui do DIN de 2006 que ele mostra que existem variações na composição por exemplo quando você metassomatiza o manto o manto peridotivo você aumenta a densidade mas você também atenua as ondas porque você está hidratando aquele manto você coloca água naquele sistema e você então atenua as ondas sísmicas então é uma outra maneira indireta de você também ver se você tem zonas metassomatizadas em profundidade debaixo de cráton aqui já mudando um pouco já caminhando para o assunto uma questão muito importante dentro das geossciências que é um debate que vem desde o começo das placas de exteriores na década de 60 é quando realmente ela começou então a gente sabe que a terra primitiva ela tem uma composição principalmente máfica enquanto que depois de 2.5 bilhões de anos a gente vê que a terra fica com uma composição mais félsica hoje a gente sabe que a composição média da terra é grana diurídica andesítica mas isso no passado não era assim é uma composição má então a maioria dos eu acabei de subir opa a maioria tem alguém com o microfone aberto a maioria dos dos autores eles colocam a possível começo das placas eletônicas nessa transição do arqueano para o proterozoico em torno de 2.2 2.0 3.0 há pessoas há outros pesquisadores que colocam o funcionamento das placas como a gente conhece hoje no não proterozoico e eu sou um deles porque você não é uma discussão bastante ampla você considerar o que é uma placa tectônica muita gente confunde subducção operação de subducção com placas tectônicas então obviamente que o planeta ele teve zona de subducção no começo da sua história mas as placas elas o que configura uma placa é o comportamento rígido dela para que ela possa viajar em cima de uma astenosfera mais sólida menos viscosa entendeu então isso é completamente diferente de subducção então muitos autores confundem isso e eu acho que isso precisa ser revisto então aqui tem alguns gráficos mostrando a evolução do planeta então a gente vê que na parte no gráfico de cima aqui são as distribuições dos icônicos detríticos de rios atuais que os picos marcam bem as gerações de supercontinentes desde o supercontinente paleoproteros arqueano em cima disso a gente tem esses pontos aqui que são as rochas metamórficas o pico dessas rochas metamórficas são onde você calcula o gradiente em graus Celsius por gigapascal então a gente vê que no arqueano a gente tem um gradiente mais alto no proterozoico no paleoproterozoico ele diminui mas ele continua alto mas somente no neoproterozoico que a gente vai ter rochas que são características da subducção do fanerozoico outra coisa que o pessoal utiliza para elucidar o começo das placas sexônicas a estruturação de placas é a possibilidade de você ter bacias marginais associadas que sustentem bacias do tipo de margem passiva então existe uma compilação das margens passivas ao longo da história do planeta e a gente vê que as primeiras começam a acontecer também em 2.7 depois algo em 2.0 mas uma franca ascensão durante o neoproterozoico né uma coisa que a gente sabe e que é muito importante é que toda a dinâmica interna do planeta ela está ela está linkada a um decréscimo da temperatura ao longo do tempo então a gente sabe que o arqueano era mais quente e a e em direção ao tempo presente essa temperatura vai caindo né então isso leva a mecanismos diferentes pela atuação a atuação de mecanismos diferentes então muitos terrenos arqueanos ou muitos modelos computacionais né zonas de introdução elas acontecem no arqueano de forma esporádica né e a maioria dos modelos eles levam em consideração fluxos gravitacionais associados a descendência vertical de material denso em combinação com células de convecção que estão no manto em convecção manto acitanosférico né isso tem diversos nomes alguns autores chamam de sacducção né outros de drip tectônico outros que tem uma visão mais de campo não são de geodinamicistas né como modeladores computacionais vão mais pela estrutura então chamam terrenos de domos e quilhas outros chamam isso de leeds tectonics né que é justamente essa capa máfica em cima de um manto em convecção e qual é justamente qual é a estrutura que a gente vê qual é a resposta na superfície que a gente vê desse processo na arqueana então aqui eu estou no noroeste da Austrália no cálculo no cráculo de filba e a gente vê diversos domos graníticos né composição granodiolítica tonalítica nitrondigemítica né com faixas metasedimentares né que são greenstone belts né entre esses domos né então isso é tipicamente um terreno de granito greenstone né que é muitas vezes chamado já foi chamado aí também na região de Carajás né então essa questão de domos e quilhas para a região de Carajás ela já vem de longa data própria do Cigel já vem falando isso né tem vários artigos ou vários trabalhos que falam isso né saiu um trabalho agora do Felipe também nessa nessa direção né e a gente lá do SEDES tem trabalhado com isso desde praticamente desde o ano passado né mas essas coisas já foram apresentadas internamente em 2015 num workshop interno feito na CPRN então aqui a gente tem um detalhe desse data geofísica aqui da parte sul do Rio Maria né onde a gente vê esse domo que é o domo de mogno né o TTG mogno né e aqui uma comparação né em escala com o que a gente tem lá no domo lá no cláuto do Yogan na Austrália com aqui o crato amazônico né então a gente vê que você tem a mesma escala do tamanho de domos e as mesmas rochas associadas são TTGs surround rodeados por greenstone belts né e rochas mais jovens associadas que são rochas uma composição um pouco diferente são chamados de sanukitoides em associação com rochas ainda mais potássicas típicas de ambientes mais intracratônicos como se diz né esse aqui é um slide que eu tinha apresentado em 2015 né mostrando essa distribuição de dados esses gaps que tem entre esses diferentes esses diferentes magmatismos né com TTG sanukitoides leucogranitos e propriamente os granitos associados a estruturação e edificação da bacia de Carajá né e aqui eu tinha até trabalhado com o Iago que é geofísico da CPRM a gente tinha os dados gravimétricos lá de Carajá né e a gente estava tentando modelar como é que seria uma forma desses greenstones em profundidade então é o que ele fez acabou fazendo lá pro Pilber com uma gravimetria de satélite mas a gente não chegou a terminar pra questão do terreno Rio Maria né e como que é o o arquivo granítico do Arqueano né então se a gente vê em diversos crátons né espalhados pelo globo né a gente tem uma história muito similar com primeiro a entrada de magmas de composição do tipo TTG né e sempre no final dessa história a introdução ou o emplacement de magmas do tipo sanuctoide né da série de sanuctoide são granodioríticos ricos em magnésio né ou AMG granodiorites né e junto com isso você tem esse magmatismo que eles chamam aqui de magmatismo híbrido né mas é um magmatismo mais potássio tá e como que é a história dos TTGs né TTGs eles vêm sendo estudados desde muito tempo né principalmente pela essa máfia francesa aqui dos TTGs que é o Revere Matin e o Jean-François Moyen né e e e há um consenso de que TTGs né são magmas provenientes da fusão de uma rocha de uma fonte máfrica hidratada no qual você ao fundir essa rocha você deixa a granada no resíduo tá então aqui a gente tem dois dois diagramas mostrando isso né a linha a linha a área amarela são os resultados dos experimentos né a linha em vermelha são a composição dos TTGs empírica que a gente conhece do campo né das análises e a fonte é um toleito arqueano né então se a gente tem uma uma fonte um resíduo sem granada a gente vê que a geoquímica principalmente os terralamentos ETR pesados né ou terrasalas pesadas eles não configuram a química de um TTG enquanto que a gente quando a gente deixa granada no resíduo a gente tem essa assinatura existe uma série agora de trabalhos né sobre isso é um tema que está sempre em evolução e existem agora trabalhos mostrando que o TTG também pode ser gerado por uma descarga de água muito grande né que a gente chama de water fluxed melting né você funde a partir de injeção de água que também está sendo colocado agora né mas essas questões da petrologia experimental ainda mostram que você ainda precisa de um fundido de um resíduo rico em granada né então como que é a variação dessa da composição dessas rochas ao longo do tempo né então se a gente observa aí por exemplo sódio e cálcio magnésio estroncio né a gente vê que a gente tem um aumento da razão sódio cálcio ou seja a gente tem esses magmas cada vez mais cálcicos né e a mesma coisa aqui o magnésio o número de magnésio que remete ao MGO né eles vão ficando cada vez mais magnesianos vamos dizer assim né e há também a anomalia de estroncio né que vai também subindo o Europa Europa também que segue basicamente um comportamento geoquímico similar ao estroncio também há essa essa subida né então qual que é a interpretação disso né quando você tem então essa essa a gente sabe que esses magmas no qual são a geração de magmas em profundidade né a observação do resíduo é sempre um próximo para a pressão e temperatura né para 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 a para a para a profundidade de geração desses magmas né então a gente sabe que plagioclase e granada eles são minerais altamente susceptíveis a a a a pressão né recordes registrar a pressão durante a fusão né então o que significa isso quando você tem magmas TTGs com baixo estroncio né significa que você tem resíduo rico em plagioclase tá o estroncio tem um KD elevado para o plagioclase então o plagioclase retém estroncio então o magma residual ele fica baixo em estroncio ao contrário quando você tem a presença de plagioclase o seu TTG vai ficar rico em estroncio né e quando você não tem o plagioclase né o plagioclase ele sai da estabilidade significa que você está mais profundo né então é esse jogo que o pessoal da petrologia dessas rochas fazem né na questão da petrologia experimental né então o que que significa quando você tem baixo estroncio você tem um uma profundidade de fusão mais baixa e quando você tem alto estroncio você tem uma profundidade de fusão mais elevada né e com isso a gente vê que essa mudança do estroncio quando eu mostrei lá o estroncio está subindo né e o magnésio também está subindo o que está acontecendo suas fontes estão cada vez mais mais profundas né então se a gente colocar aqui num esquema de uma subducção significa que os TTGs que estão sendo formados em maior profundidade eles tem que passar pela essa cunha mantélica né e eles vão ao passar por essa cunha mantélica ficar mais rico em magnésio pela troca que ele vai fazer com o manto a cunha do manto então ele ele pega magnésio compatíveis do manto níquel fica mais rico nesse elemento e deixa lá potássio terras raras pesadas metasomatizando esse manto tá e o que são os sanukitóides né os sanukitóides foram definidos em acho que em 1984 não um pouco mais antes isso foi definido no Japão na região de Setoshi foram definidos como definidos como andesitos de alto magnésio né em 1984 ele começou a virar uma febre para 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 granitoides do fim do arqueano né que incluem diorites mãozogranites grano diorites né essas rochas geralmente elas são lotadas de enclaves macros elas tem a mesma composição que os de OCGs elas são ricos em terrazaras leves né e também ricas em elementos de raio iônico grande né leitófilos né e ao mesmo tempo ricos em níquel cromo magnésio né para uma determinada valor de sílica então uma das 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 formas que o que o os petrólogos interpretam essas a formação dessas dessas rochas é a fusão né do manto previamente previamente metassomatizado pelos CTGs que passaram naquela janela ali né ou até mesmo a interação do TTG gerado na fusão do slab né hidratado na crosta oceânica e você tem uma alta interação com o manto e você também pode gerar sanuctóides existem outros trabalhos que dizem que sanuctóides podem ser gerados também pela fusão parcial da crosta inferior tá mas isso é um caso a parte e não vou entrar em detalhe aqui né quando a gente vai para a província mineral de Carajá depois a gente vê toda essa essa viagem do arquivo granítico do granitoide né sensulato do arqueano a gente observa que Carajás também tem essas mesmas corpos graníticos com essas assinaturas então a gente vai lá isso aqui a gente acho que no trabalho eu já dividi em suítes G1 até G4 né sendo as suítes G1 caracterizados por TTGs né aqui na parte do sul do Rio Maria onde a gente tem essa estruturação em domo e bacia né depois a gente tem uma segunda fase de TTG que já vem acompanhada de sanuctóides e esses granitoides mais ricos em potássio e ao mesmo tempo a gente tem cronocorrelato uma fase de metamorfismo né de 2.85 que é manifestado principalmente aqui na parte do do cinturão canaã e depois você vem com a introdução de magmas do tipo A né de alto potássio né em associação com rochas máficas e ultramáficas durante a instalação da bacia de Carajás e por fim né esses granitoides de alto potássio às vezes alcalinos até peralcalinos pela classificação química né que intrudem mais a norte lá no perto do do sistema cinzento né e o que que a gente fez então é na verdade não foi o agente esses dados são dados muito antigos foram feitos pela pela WMC em 2000 ou 2001 né e ficaram dando sopa há muito tempo a WMC fechou né é eu conversando com o Bill Griffin ele falou olha não vou fazer nada com isso vê aí o que você faz com isso e esse negócio ficou na minha caveta um tempão tá mas basicamente o que que eles fizeram né eles pegaram zircões de bacias de bacias hidrográficas modernas de rios de drenagem moderno né e analisaram esses zircões né então a gente sabe que dentro de uma bacia hidrográfica a gente vai ter várias pontas expostas e teoricamente a gente vai pegar quando a gente amostra isso todas as rochas que estão aflorando dentro dessa bacia hidrográfica então a gente vai ter como se fosse um fingerprint um código de barras dessa bacia hidrográfica né então combinou-se idades né desses zircões desótipo de lutecio ráfino para saber principalmente as fontes né principalmente se é mantélica ou não né e trace elements no mesmo zircão trace elements no mesmo aplicado ao zircão ele também oferece um indicador ele é um indicador da rocha fonte então a gente consegue saber se esse zircão veio de uma rocha máfrica de uma rocha granite né então basicamente todas as informações mas com uma um delay né da localização geográfica a gente não a gente sabe que está dentro da bacia né mas não tem a localização perfeita das amortes né então esses são os resultados né então nesse gráfico que eu estou mostrando aqui ele é um gráfico bem complexo cheio de informação né mas basicamente o que a gente vê são os quatro as quatro gerações de magma G1 G3 G1 G2 G3 G4 né então quando a gente vai aqui para o G1 a gente observa que os grãos são exibem um valor de ráfrio positivo né só deixa eu voltar aqui eu esqueci de falar tem duas linhas aqui né duas curvas né que remetem a compilação né a curva azul ela 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 trata da compilação das idades urano e chumbo e chumbo chumbo e zircão disponíveis ou seja aquelas que afloram tá pra essa região de Carajás então a gente vê os três picos né que eu falei os quatro picos desculpa né que são os grandes G1 G2 G3 G4 e quando a gente vai para o zircão detrítico a gente também vê esses picos claro com uma menor expressão tá então dentro desse magma de G1 que são esses TTG mais antigos a gente vê que as fontes são juvenis né são magmas cálcio-alcalinos de baixo potássio né tonalitos trondigemitos e grano-dioritos TTG senso-stricto né depois a gente tem essa suíte G2 né onde a gente vai ter toda os sanuctóides esses TTGs um pouco mais evoluídos vamos dizer assim mais enriquecidos né e junto com granitoides ricos em potássio né então você tem essas duas frentes essas duas assinaturas para esse gap de idade né quando a gente vai para o grupo G3 né que são os granitos ou são as rochas ou melhor as rochas que estão associadas à construção da bacia de Carajás a gente já vê que a gente tem uma assinatura já bastante negativa né remetendo já a uma contaminação cristal bastante forte né e com esses granitos também de alto potássio que também contam a mesma linha evolutiva do ráfino né você está gradando de eu vou mostrar no próximo gráfico a variação geoquímica é e depois por último né onde a gente tem poucas idades aí o magmatismo em torno de 2.5 né que também extremamente enriquecido né e com uma geoquímica são poucos dados que tem ainda disponível mas uma geoquímica mostrando algo com uma afinidade mais alcalina tá então quando a gente combina esses resultados com a variação geoquímica da rocha futal né o que a gente vê a gente vê que você tem um decréscimo né da suíte G1 mais antiga para a suíte G4 a mais nova é no valor de troncio-ítrio e assim como nos valores de de magnésio e e e lutécio lantano e terra né quando a gente vê essa essa questão do do magnésio a gente vê aqui que existe um uma assinatura muito bem marcada aqui que é onde eu estou com o cursor aqui que é justamente onde estão os sanokitoides ricos em magnésio granodiorites né quando a gente coloca aqui nesse painel em B a gente vê que existe uma uma indicação de que você está aumentando a fonte de fusão né ao longo do tempo dentro do magmatismo G1 tá então os valores de estroncio-ítrio e lantano-tebre vão ficando progressivamente mais vão ficando cada vez maiores tá isso aqui é a mesma coisa só que aqui é ponto a ponto então a gente vê essa tendência né de subida que está bem espalhado tá mas a gente ainda vê essa tendência de subida enquanto que a gente chega ali em 2.7 mudança esse câmbio na geoquímica né voltando para coisas mais associadas à fusão de rochas crustais como a gente viu no rafo né a mesma coisa para a anomalia de Europa que reflete a a estabilidade do plagioclasio no resíduo né então a gente tem uma estabilidade a gente tem profundidades menores aqui onde o plagioclasio está estável e aí a gente vai ficando positivo o plagioclasio sai significa que a fonte está ficando cada vez mais profunda né com relação a tectônica né então isso é claramente visto né na questão dos domos e bacias aqui né essa é uma figura que eu modifiquei do viseu tá onde a gente vê esses três sistemas né deformacionais vamos dizer assim né o sistema mais voltado aos domos e bacias o sistema de high strain da faixa canaã e o sistema de low strain do carajás da área transpressiva de carajás né e depois de novo um high strain que é voltado aqui o sistema do cinzenho né o que a gente vê na distribuição das cidades em relação a deformação e o metamorfismo que ainda é muito pouco estudado na província carajá na região de carajá né então a gente enxerga que você tem que ter uma deformação e um metamorfismo antigo né que é justamente ligada à estruturação dos domos e bacias depois você tem uma deformação e um metamorfismo em 2.85 já indicado em algumas idades é na do sistema canaã né é e depois você tem né com a entrada de grelitos sintectônicos dos granitos do tipo A é do trabalho do maragô e sempre maragô e an né que ele mostra que você tem esses granitos de tipo A sintectônicos né entrando num sistema sinistral na zona de Canaã do Carajás então você tem aí né diversos períodos de atividade tectônica né vamos dizer assim transpressiva ao longo dessas faixas e depois na na parte norte de Carajás você ainda tem é um metamorfismo identificado que ainda carece de elucidação em 2.55 e finalmente é a a sobreposição do do metamorfismo é do de 2.0 associado é mais as rochas a norte tá então você tem essa essa zonação é geocronológica da deformação e dos eventos é é vamos dizer assim tectônico termais né isso isso eu reparo é isso aqui carece ainda de muitos tudo existem muitos poucos dados em relação a datação da deformação em relação a as condições de pressão e temperatura dessa desses sistemas e isso é muito importante para contar a história de canalização dos frutos aqui dentro do sistema dentro da bacia de carajá né é às vezes a gente pode se perguntar né pô você tem tanta reativação ao longo de um longo tempo né esse é um trabalho legal que saiu há pouco tempo acho que saiu esse ano né do 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 que saiba junto com eu não conheço esse primeiro autor mas é mostrando que você tem esse do ponto de vista paleomagnético né é esse autor fez uma revisão de todos os polos magnéticos né fez um um ranqueamento com polos confiáveis e mostra que você tem é uma aglutinação desses polos né em uma zona uma latitude muito bem definida né todo mundo muito próximo já indicando que você pode já ter já a formação de supercontinentes nessa época né mais uma evidência então todas as as interações que vão ocorrer em volta desse desse pequeno supercontinente né provavelmente elas vão exercer é alguma influência dentro das estruturas que são internas a esses supercontinentes né então você tem essas reativações de de zonas como é o caso de Carajás né é provavelmente pela interação de outros eventos que estão acontecendo distante dali tá o que que os o em relação ao quando eu cheguei e eu já tinha percebido que você tinha toda essa caracterização geoquímica ao longo da desse desse timing dentro de Carajás né com relação a petrogênios dos granitos em relação às suas fontes né isso há muito tempo eu já sabia aí em 2018 esse cara aqui Oliver Nebel ele soltou um artigo que mudou a minha cabeça tá eu só fui ler em 2019 na verdade porque ele me trouxe a maneira de como eu posso estar metastomatizando o manto né dentro dessa 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 desse ambiente geodinâmico governado por forças gravitacionais e não por forças vamos dizer assim é geradas pela tectona de par como slab pull ridge push ou 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 tá então os modelos os modelos numéricos né que na verdade não foi nem o Oliver Nebel que fez foi o o capitânio né eles mostram que ao longo da evolução desses trips é alguns deles podem ficar assimétricos tá como eu estou mostrando aqui em B né e quando você tem esse drip assimétrico nada mais do que você você tem a geometria de uma zona de subdução né e a gente sabe que as zonas de subdução são excelentes pra metassomatização do manto né então aqui ele coloca um esquema no qual ele tem um drip simétrico né com é geração de magmas intradrip né e depois você tem essa assimetria com o movimento da da litosfera sobre o astenosfera esse drip vai tendendo a ficar assimétrico e quando ele fica assimétrico toda a fusão parcial que ocorre dentro do drip ela tem que percolar essa parte do manto então é daí que você surge a ideia de metassomatizar um manto uma terceira então então a gente colocou no começo que você pode metassomatizar através de plumas através de subdução só que no arqueano como as coisas eram diferentes a gente pode também metassomatizar isso através dessa tectônica de drips tá então a gente propõe um uma evolução tectônico magmática para essa região baseada justamente na configuração na na todos os dados geoquímicos de granitos e isótopos de granitos né juntando esse modelo computacional desses drips assimétricos né então entre o que a gente teria era que durante o primeiro estágio né a geração dos vamos dizer assim dos T3G1 você teria esse drip né você teria um esse o que a gente chama de mafic crustal lead ou lead mafico crustal né que seria nada mais que uma camada rica em rochas maficas super crustais ou seja os greenstone belts né com o tempo né o assumindo um tempo de maior longa duração essas essas rochas são viscosas vai haver uma 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 um gradiente de densidade e elas vão começar a descer né e quando elas começam a descer junto com essas células de convecção da astenosfera né que ajudam a fazer o drag dela pra baixo você vai trazendo ela pra janela de fusão das rochas mafras que a gente chama aqui de janela da geração de TTGs né que varia de um ponto de 10 10 quilobares a 30 quilobares né e você vai gerando magmas essencialmente juvenis que é que estão sendo colocados dentro desse drip né são magmas intradrip tá então você tem aqui também a geoquímica mostra isso né que você tem essa essa gradativa aumento da 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 profundidade né captada pela pelos ópteos de estrontos de lantana e terbo que remetem a granada e plagioclasum no resíduo né são controlados pela pressão né então e você tem pouca magmas mais ricos desculpa mais pobres em níquel em magnésio tá porque eles não estão interagindo com o manto estão dentro desse drip né depois numa segunda fase na fase do G2 entre 287 e 283 né onde você já tem uma variedade de granitoides muito maior além dos TTGs você tem o sanuctoides e o magmatismo potássio né é o que acontece é que os TTGs que estão sendo gerados dentro do drip pela fusão do drip pela fusão do drip em 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 caimento né metasomatizando o manto né adjacente né sobrejacente né e entregando pro manto é elementos terras raras leves é large little pile elements né potássio rubídeo etc urânio tá e também como você tem uma 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 associação supracrustal descendo em subducção né então toda aquele aquele pacote de rochas supracrustais aqui ele também está descendo eles vão liberar fluidos né vão liberar metais sabe que grins também são extremamente perto para sulfetos ouro né então você vai de novo colocar isso em subducção em subducção não em drip duxão né e esses elementos também podem ser liberados através de fluidos da desidratação desse drip para esse manto né pois bem depois você com a essa essa introdução de fluidos vai fazer que o que você o seu manto é a curva sólida deles diminua então você vai diminuir o ponto de fusão do manto e você vai permitir a fusão desse manto que vai gerar os sanuctóides que são essas rochas ricas em magnésio aqui e ao mesmo tempo ricas em nos elementos que foram teoricamente introduzidos pela passagem dos líquidos quando esses magmas sanuctóides instalam-se em níveis crustais mais rasos né o calor dele pode ainda fundir né essa protocrosta que está sendo criada essa protocrosta félsica que está sendo criada e gerar os granitóides de alto potássio tá pois bem no terceiro estágio né então você praticamente você aqui cabe falar né desculpa que durante esse durante o colocação desses sanuctóides você já começa a ter né a materialização a configuração do o que eu chamei de Itacaíuna shear belt mas nada mais é do que são aquelas zonas desalhamentos leste e oeste né que estão a norte do Rio Maria né então você começa aqui já ter a sua a sua a sua crosta né a sua litosfera ela já está ficando reologicamente com comportamento de continente né então ela está permitindo que você localize a deformação né então é justamente nessa transição onde você consegue localizar a deformação numa litosfera rígida que você faz esse pulo de um processo extremamente vertical para um processo no qual você consegue localizar a deformação e propagar essa deformação para esse corpo e aí você vai ter a tectônica tangencial associada a esses a esses é chias zonas desalhamentos né e por fim né então em torno de 2.7 2.75 né esse esse protocontinente ele já estava constituído né e você continua com essa tectônica né ao longo desse 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 cinturão né o que o que a gente o que eu estou colocando nesse artigo não é nada diferente do que vem sendo colocado em relação a bacia de Carajás né no entendimento dela segundo uma bacia de rift controlada por zonas transpressivas né ou me fugiu o nome agora em inglês então você você tem o rift sendo construído em cima desse protocontinente né essas falhas do 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 cinturão do Canaã né do Itacayunas elas teoricamente elas aproveitam e correm toda a crosta até chegar ao manto etosférico e você tem essa descompressão do manto né no qual você vai gerar magmas máfricas ultramáfricas né junto com voláteis e teoricamente trazendo ao longo desses condutos principais né dessas zonas dessas estruturas principais a mineralização em seus fluidos tá e o calor desse desse magmatismo máfrico vai fazer com que você funda esse protocontinente e você tenha esse esses granitos do tipo A entrando também ao longo dessas zonas de selamento sintectonicamente como mostrado no trabalho da Precâmera Research né do esqueci o nome dele é então aqui algumas conclusões né então a gente basicamente o que a gente fez aqui foi usar modelos numéricos publicados pra do arqueano né pra mostrar que o ingrediente necessário pra formação de OCGs que é justamente esse enriquecimento do manto ele também pode ser atingido atingido pela tectônica de triproducção né os atos os 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 ópticos de rafo eles mostram que você tem um período de crescimento crustal somente em 2.9 onde você tem realmente a introdução de material juvenil e tudo a partir de 2.9 é simplesmente um um retrabalhamento dessa crosta mais antiga de 2.9 tá então esse é um processo que é extremamente favorecido por esse mecanismo em situ como drip reducção né você tem em 2.9 você tem a crosta juvenil e depois você não tem mais material juvenil você tem só o retrabalhamento dessa crosta antiga tá é então é quando conforme esses estrategias vão se 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 colocando né vai a gente vai aumentando a rigidez desse pronto continente permitindo que a deformação se localize nesses belts lineares nessas zonas de selamento né depois como eu falei a descompressão né gera um uplift desse manto enriquecido né então ele funde adiabaticamente né gerando magmas máficos e félsicos né numa zona de rift muito concentrada muito localizada né e provavelmente associado aos primeiros depósitos de OCGs que a gente tem na face da terra era isso que eu tinha pra falar bom agora pessoal é abrir pras perguntas aí quem quiser levantar a mãozinha pra gente poder organizar aí a sequência tá fica aberta aí as as questões comentários beleza muito boa essa organização das informações e algumas alternativas que você está propondo aí de tectônica geodinâmica eu acho que é um começo aí pra gente começar a buscar as informações pra ratificar ou não essa modelagem então já é um bom caminho porque eu acho que as discussões anteriores estavam muito desconexas com a realidade das informações geoquímicas isotópicas e por diante a gente agora tá querendo montar um projeto geodinâmica pra Carajás dentro do projeto que a gente tá discutindo com a DIMB acho que a gente vai ter uma oportunidade de juntar um time de bons geólogos e pessoal de isotopia e de a parte também de geofísica e dar uma discutida disso mais fundo que a gente precisa basicamente mais informação mas aí eu queria levantar uns pontos que eu acho que ainda tomo muito em aberto até na proposta que você faz e também nas informações que a gente tem o ponto que eu estou discutindo muito a fundo é o tal da granitogênese 2.5 aí eu gostaria até de perguntar pra você onde é que você quais são os dados que você usou tanto pra geoquímica quanto pra isotopia desses granitos 2.5 então o conhecimento que a gente tem até agora e eu tenho muita curiosidade desses granitos 2.5 porque as alterações das minerações de carajás tipo salobo não tem nada a ver com granito então não dá pra se conectar uma fonte do tal granito 255 ou de salobo com depósito impossível geoquimicamente se fazer isso não tem como você formar uma alteração basicamente máfica a ultramáfica vindo de um granito então isso não é legal outra coisa é a seguinte quando a gente vai olhar esse granito ele não é um granito ele é uma alteração hidrotermal é um granito que tem 70% de albita cheio de sulfeto dentro todo deformado e o Borba tá aí também e a gente tá começando um trabalho que é super legal de geoquímica de terras raras em Zercão e você tem uma puta geração de granitos hidrotermais de Zercão hidrotermal em Carajás nessa idade 2.5 que foi a idade de aquecimento termal de Carajás que zera o relógio o bidestronce né e quando a gente vai ver a coleção de granitos 2.5 de Carajás você tem lá um granito de Itacayunas que é uma confusão do Peru eu fui atrás dessa informação o granito de Itacayunas foi uma amostra que o Montalvão que já foi embora grande geolo da Amazônia coletou no acampamento da Doce Gel lá no Poço Grande que é ali na ponte do Sanubro ok ele fez um rubí de estronce 2.5 aí o o o pessoal da da UFPA é o Barbosa lá que fez do gelado coletou essa amostra nesse mesmo lugar fez um um chumbo chumbo deu 2.5 depois ele fez um chumbo chumbo com extração com temperatura diferente encontrou um núcleo 274 ok então me indicando a mesma amostra uma é chamada granito de Itacayunas e outra chamada granito gelado coletado no mesmo lugar então assim já tem aí a mesma coisa e tem um também lá do Pojuca que foi uma amostra que também foi coletada que é na mesma posição então você tem muito efeito hidrotermal sobre esse granito o único granito que foi datado de 2.5 e é um granito mesmo os zircões são bonitos e tal foi o que a Poliana datou no Alvo 46 que eu descrevi muito a geologia lá do Alvo descrevi muito testemunho lá e a gente chamava esse granito de pós-tectônico a gente até achava que era 1.8 quando ela datou deu 2.5 certo ele não está mineralizado e ele corta a zona mineralizada do 46 que é muito semelhante com o Saluro e tem outro granito 255 que o Silas lá no Boritirama datou e é um granito deformado e também lá tem uma sequência de rochas sedimentares de 2.3 que é um detrito que achou lá e provavelmente deve ser uma deformação transamazônica que corta lá que é diferente para mim das deformações de carajás que são arqueanos ok então sim esse granito 255 ele por enquanto eu acho que ele está mais de ficção aí na história da deformação de carajás do que de dado real a gente precisa trabalhar mais isso agora por outro lado quando você pega os zircões detríticos do Águas Claras por exemplo tem zircão de 2.5 pra caramba lá dentro ok então qual é a fonte disso onde é que está vindo é Bacajá é mais a norte porque as correntes também estão vindo muito lá da parte norte de carajás para depositar Águas Claras então Águas Claras o mais jovem do Águas Claras é 2.5 do zircão que é fachado lá Serena é um pouco mais novo 2.3 então assim tem um a gente tem esse problema aí pra resolver né e a geoquímica que a gente tem dessas rochas são muito alteradas exotermalmente ela tem um efeito muito grande das minerações do tipo IOCG de 2.5 que transformam as rochas todas né e sempre dá um caráter alcalino a qualquer rocha então quando passa o fluido do IOCG em qualquer rocha de carajás você tem que ter muito cuidado na hora de amostrar que ela fica com caráter mais alcalino que essas fontes da zona mineralizada então assim eu ainda tenho uma relação assim que eu não consigo visualizar muito a relação direta entre que magma gerou as mineralizações que estão ligadas a magmatismo né com enxufre ali no entorno do zero aí os óptomos né porque eu acho que esses magmas não estão próximos das mineralizações eles estão em algum outro lugar dentro da geodinâmica de carajás e assim por diante outra coisa que eu acho que a gente tem que dar uma discutida é que por exemplo você vê claramente que a implantação da bacia carajás ela é destral ok então se e já o sistema de cisalhamento canaã e o sistema de cisalhamento cinzento é sinistral e toda a deformação de carajás é sinistral com uma fase final transpressiva reversa que dá alineação de alto ângulo então você tem alineação de baixo ângulo no cinzento e tem uma alineação final de alto ângulo que controla o planche das mineralizações né então assim é é meio difícil botar um movimento contínuo desde lá da da de cida lá do da formação dos TTGs até chegar no cisalhamento e na implantação das ondas de cisalhamento cinzento canaã porque a gente só tem mineração de cobre e oceg entre as duas né então você tem um controle muito nítido muito claro dessas mineralizações nessa faixa preferencial a gente precisa saber por que isso e quando você pega as rochas ultramáficas de carajás e você pega também é diques de basaltos com amidas que a gente não datou ainda mas deve datar todos são controlados por estruturas NE que são estruturas do embasamento né e essas estruturas NE são deformadas por sistemas destrais para a formação da bacia então assim você tem uma inversão do sigma 1 aí muito interessante de destral para sinistral entre a implantação da bacia e a deformação dela com posterior mineralização ou mineralização sim a tarde tectônica que é mais ou menos o maior conjunto das minerações de carajás as idades 272 271 elas são muito pontuais ainda a gente precisa localizar isso em que estrutura em que sistema estrutural a gente está conectado esse sistema que parece ser um pouco precursor do ponto mais alto de mineralização onde aqueceu o carajás para caramba de 255 então 255 tem um um pico termal fantástico e a gente não sabe o que por que aconteceu isso é um pico termal e você não vê magma de 255 gerando um pico termal mas é pico termal de fluido então quando você chega lá no salobo você tem o salobo é quase um escarne formado pelo fluido então aquelas granadas que tem lá são simétricas na zona mineralizada então quando a gente vai descreve centenas de furo lá você vê que isso o footprint do salobo as granadas estão próximas da zona mineralizada depois vem a biotita para fora aquilo é zonado com a chia zona então o ponto mais quente ali é a zona mineralizada chega a 700 graus com as faialitas e toda aquela mineralogia de alteração de água termal que tem lá e você vê dentro do salobo fragmentos de rocha do embasamento então você vê zircão de 29 zircão de 28 vê zircão de 27 e vê um monte de zircão hidrotermal de 255 quando você vai na imagem cada umilessência deles são zircões assim tipo Cristiana F eles receberam porrada e mudaram o Maurício que está aí podia também participar dessa discussão está fazendo trabalhos bem interessantes ao longo da falha e já identificou uma série de zircões com padrão de terra as áreas hidrotermal dentro dos TTGs lá do que pega a falha Cananã você tem zircão zonado 2829 e zircão 25 lá também e esses zircões 25 estão espalhados em Carajás o César Ferreira Filho datou um gabro lá do Luanga e datou 25 e é um zircão hidrotermal que está ali dentro de uma chia que corta o Luanga então assim eu acho que a gente precisa ainda reunir toda essa informação fazer mais trabalhos já para fechar o quebra-cabeça mas assim eu acho que a linha é legal e aí são alguns comentários que eu fiz aí no geral e eu não tenho ainda uma ideia formada sobre tudo isso mas acho que os caminhos estão mais ou menos por aí nessa geodinâmica toda que a gente precisa estudar um pouco mais Obrigado eu concordo com você Fernandão essa questão do 2.5 ela ainda é muito etérea quando a gente estava quando eu olhava os zircões da divisão de geodinâmica que passavam por mim me chamava muita atenção a característica desses zircões de 2.5 eu via muita gente interpretando como idade de cristalização e aí às vezes eu falava para o cara que solicitava posso ver sua lâmina você tem foto do campo então o que a gente via era justamente isso que você descreve que não é o granito é uma alteração de um granito mais velho uma textura completamente dentro da da lâmina você tem um cheio de microvênulas às vezes cheio de sericita e quando você olha a foto você põe a cara no computador e fala olha aqui está tudo microvenulado então aquilo ali foi lavado então existem muitas idades eu concordo com você e de 2.5 elas não são cristalização elas são realmente na minha opinião a datação do evento do termal de 2.5 com relação a questão da granitogênese em si eu acho que ela ainda pode existir e a gente não está vendo a gente precisa fazer mais análise dessas coisas como você mesmo disse existe um monte de zircão de 2.5 dentro dos detritos do águas claras isso significa que você tem que está vindo de algum lugar esses zircões a não ser claro que os zircões que estão dentro do águas claras sejam também os zircões do altemar então para isso a gente tem que fazer uma série de análises como você falou dos elementos traços dos zircões e eu estou fazendo alguma coisa aqui também em relação ao cinzento com aquelas amostras que a gente pegou eu estou aqui na Suíça então a gente está vendo realmente quando você olha eu fiz uma série de análises já na na questão da da micro hidropetrografia caçando essas fases para a gente datar dentro das rochas do Salobo do GT aquele álbum mais à esquerda mais ao oeste ali 63 é isso? 46 46 não aí tem um outro furo que é mais ao oeste do 46 que eu peguei também agora não vou lembrar agora é o fundo 63 ah sim tem um alvo 63 sim lá é isso alvo 63 que é mais ao oeste então a gente separou tudo fez as as monazitas todas elas com controle da foliação dentro da granada vamos fazer esse controle de pressão e temperatura dessas rochas né com esse modelamento geotermodinâmico né e o que eu vejo assim todos os minerais acessórios datáveis que eu estou vendo até agora né eu tive até uma discussão aqui com o pessoal da universidade aqui na Suíça eles são hidrotermais tem zircões assim dentro da granada sabe completamente globular sabe tem gotas de zircão né gotas de zircão exatamente gotas de zircão eu falo isso aqui não pode ser metamórfico isso aqui é é extremamente sabe veio de fluido viu a gente fez uma amostra lá no Salubo assim uma amostra de 700 metros coletou uma amostra só pra geoclonologia tem uns 300 zircões que a gente datou lá deu tudo 2.5 ok porque a gente coletou dentro da zona mineralizada lá no no fig print mesmo do processo então foi tudo transformado provavelmente zircão de 2.9 2.8 2.7 virou tudo 2.5 é eu não sei se ficou claro eu não nesse trabalho que a gente está está conversando aqui é não não há nenhuma hora o que a gente coloca não há uma relação entre a granitogênese e a mineralização tá o que há é uma modificação do manto lá embaixo é uma outra forma de você metassomatizar o manto tá então é eu não sei se você fez uma colocou assim da transformação do né do uma coisa máfica um granito não vai dar então nenhuma hora é a gente está falando que os granitos estão associados à mineralização ou que provém fluidos etc eles são somente um um retrato do que está acontecendo lá embaixo é teoricamente há um tempo atrás por causa dessa metassomatização tá então os granitos eles não têm nenhuma relação com a com a mineralização é positivo deu para entender bem claro isso mas eu só quis levantar essa questão do 2.5 que é uma questão que é um fantasma que está sempre voltando aí nas discussões né e que a gente precisa resolver esse problema não é possível tem ferramentas excelentes para resolver tem ferramentas beleza Fernandão Oi pode falar é Fabrício aqui cara tudo bom cara beleza né eu deixei uma mensagem aí eu não sei se deu para ver mas esse granito lá de Buritirama que deu 2.5 eu estava lá no laboratório lá no UFOP junto com Silas e os zircões são bem bonitos cara é realmente eu tinha visto esses zircões peneira né de 2.5 que parece que passou uma uma metralhadora neles né e esse granito eles não são bem assim não eles têm eles têm essa típica feição ígnea mesmo né tinha mais de 6 zircões aí a gente datou acho que 20 e poucos e deu essa idade aí né é e também nos próprios rostos sedimentares de Buritirama tem um pico grande de 2.5 2.6 e os zircões são bonitinhos então talvez seja um local aí que dá para coletar amostra né para ver se consegue desvendar um pouco a natureza dessas coisas que parecem ser granitos mesmo né deixei a sugestão aí não sei se se caiu ou outras pessoas viram aí beleza só para comentar mesmo valeu valeu é essa informação bem interessante porque a gente está atrás desses granitos 2.5 mesmo essa granitogênese que está em algum lugar provavelmente na parte mais norte né e é legal isso aí essa informação que os zircões são bonitinhos lá isso é ótimo a Georgette tinha levantado a mão eu não sei se parece que ela abaixou mas Georgette você ia fazer um comentário uma pergunta bom dia para todo mundo quase boa tarde parabéns pela palestra aí né não eu só fiquei na dúvida numa coisa é que que acontece a gente for pensar lá no no Arqueano essas coisas justamente nas nas zonas zonas de convecção né nessa subducção aí eu fiquei pensando não seria tudo com uma densidade muito maior né porque o a parte mantélica mantélica não é é mantélica seria uma densidade maior o ambiente seria mais dúctil né e como é que você criaria falha nesse caso nesse caso seria tudo o ambiente dúctil não e as idades também ia demorar mais para o granito chegar na superfície por causa das densidades parecidas entre a rocha que está convectindo né não sei como é que fala isso não mas entendeu tudo seria mais ou menos a mesma densidade até a rocha chegar lá em cima ia demorar um tempinho e como é que você ia fazer uma zona de uma um comportamento rútil numa coisa que é completamente dúctil eu não entendi vamos lá deixa eu explicar então quando você tem essa esse esse layer máfio né você tem primeiro você você tem que causar alguma coisa vai causar uma perturbação do sistema para que você comece a afundar obviamente que as rochas máficas supercrustais elas são menos densa do que o manto sobrejacente densidade do manto 2.3 das rochas máficas lá 2.0 desculpa densidade do manto 3.3 das rochas máficas 3.0 3.1 tá dependendo se você tiver bife aí no meio aí aumenta um pouquinho o pacote como um todo tá mas se você tiver uma um trigger por exemplo nesse modelo de geodinâmica ele coloca uma uma pluma batendo num determinado espaço do modelo tá e o que acontece aí você começa a afundar quando você começa a afundar o material máfico ele vai sofrendo transformações mineralógicas né então você pega uma rocha um xisto que vai virar um fibolito que vai virar um eclogito que vai virar um granada peroxenil então você está colocando a densidade do eclogito por exemplo ela já ultrapassa a densidade do manto a densidade do eclogito é 3.5 3.45 então aí você já pela própria gravidade você já vai trazendo que a parte que está descendo vai ficando vai eclogitizando ela vai sofrendo transformações mineralógicas e vai eclogitizando então aí você já tem um próprio motor gravitacional trazendo isso porque você está eclogitizando lá embaixo e conforme você eclogitiza você libera melde o seu resíduo vai ficando rico em granado muito pesada muito mais pesada que o manto muito mais densa do que o manto e vai descendo agora com relação a localização das falhas as falhas elas tem que localizar primeiro na crosta se você tem um gráfico que mostra a tensão deviatórica ela é extremamente proporcional à profundidade chama Berlis Law a lei de Berlim então quando você tem a falha sendo localizada na crosta aí ela vai descendo em profundidade primeiro ela localiza na crosta seria uma falha inicial na crosta na crosta depois claro que o movimento ela é ela é litosférica ela é superficial mas para você localizar a deformação primeiro você vai ter que transformar é o que eu coloco ali a injeção do material péssico você vai criando um continente você vai criando uma reologia continental certo e aí sim você nessa reologia continental que você localiza a deformação se não acontece como você falou mesmo você não vai conseguir localizar vai ser tudo duplo alguma coisa vai escapar a deformação vai localizar mas ela vamos dizer assim o strain não vai virar o stress não vai virar strain vamos dizer assim vai sempre não sei se deu para entender mais ou menos essas duas questões que você levantou uma questão que eu esqueci de comentar do modelo que a gente colocou é a questão da escala também a escala daqueles drips ali para a região de carajás está na mesma escala do modelo computacional então tem essa questão da escala vertical e da escala horizontal eu tentei colocar a escala horizontal ela está aproximadamente na mesma escala horizontal então muita gente imagina que esses terrenos de de domos e bacias granito greenstone você tem pedacinho do greenstone caindo mas se você olhar a escala um greenstone ali 10 km a faixa dele não é bem assim ele está dentro de um contexto do drip que é muito maior muito maior o drip então tudo que acontece é intra-drip não são vários dripezinhos embaixo de um coisa então quando você olha o sistema de uma maneira mais holística você tem que levar em consideração a escala senão fica um desenho muito cartunista ao invés de respeitar as leis da física né aplicadas as costas o Caio como é que você encaixa aquela granitização que tem lá no P1 dentro dessa modelagem é isso é uma boa pergunta eu não pensei nisso não Fernandão essa granitização de 2.85 né e tem também coisa 2.7 2.8 5 indicando mais orogênese então a gente tem que encaixar isso também dentro da modelagem mas a questão a pergunta que eu faço é em granulitos e granulitos você tem você tem uma granulitização significando não são os terrenos da Bahia onde você tem aquele sistema em granulitos enormes ou você tem uma rocha que atingiu o faça os granulitos é isso tudo ainda está em aberto mas as discussões lá do P1 aqui você tem uma grande utilização naquelas rochas que são rochas máficas é muito diferente é porque se você olha por exemplo também não só o P1 mas se você olha o Xingu né esses migmatitos em alguns deles eu cheguei a ver você também está no faça dos granulitos nos migmatitos sim né em termos de pressão e temperatura né então é difícil falar tem um granulito ali porque muita gente já associa o granulito com o metamorfismo de colisão e as coisas não são bem assim então tem que ter essa questão de ver pô alcançou os faces granulitos alcançou beleza mas qual é o contexto tectônico de questão estrutural né e o que tem em volta aí é esse tipo de trabalho que eu não vejo ainda muito bem sim na verdade quase nada né na questão do metamorfismo da modelagem tramodinâmica isso é muito vago ainda no Carajá pois é a gente vai ter que incorporar isso lá no nosso projeto de geodinâmica inclusive incorporar também aquela granulitização 2.0 lá do Bacajá lá do também isso é importante da Transamazônica assim são coisas bem diferentes que colaram ali em algum lugar então não dá para você botar um granulito lá de 2.0 dentro de uma sequência contínua né porque os modelos de tomografia também usou usou um grid de 400 km então não dá aquele modelo de gravimétrica aquele modelo de onda lá é muito aberto a gente tem que botar mais sismógrafo para fazer um modelo mais apertado com mais dados né claro pelo modelo gravimétrico e pelo modelo de velocidade de onda sísmica parece que não tem conexão entre essas rochas Bacajá mas é impossível você ter granulito 2.0 lá toda uma sequência proterozoica e com arqueana aqui embaixo isso foi contínuo não dá não tem modelo geodinâmico que encaixe isso não existe falta informação uma questão Fernandão que acho que as pessoas sempre tem em mente quando a gente se depara com esse tipo de rocha existe uma tendência também de que tem o granulito então eu tenho um metamorfismo associado a colisão etc mas na verdade o que a gente tem que prestar atenção é a informação geológica importante dessas rochas é como elas foram expostas como elas exumaram tá é porque aí que quando você quando você entender como e quando elas exumaram né quando elas foram parar na superfície é que você começa a entender melhor o seu contexto tectônico é e tem um outro detalhe que a gente vai precisar estudar também essa tectônica que controla os diques máfricos ok então a gente tem rejeitos verticais muito grandes na Nicarapé Bahia 300 metros no Salvador mil metros isso tem afetado tem qual a idade mas é esses diques ninguém sabe tem dique de 200 300 400 1.8 precisa melhorar isso e quando você vê a geoquímica são rochas de manto que subiram então você tem são provavelmente diques que cortou a crosta quase toda e eles não são diques de Carajás são diques de toda a plataforma sul-americana que corta tudo então assim isso gera muita exumação por exemplo Carajás tem muito isso lá em Garapé Bahia você tem um a vulcânica florou dentro do Águas Claras é uma janela estrutural e a mina está dentro da janela e a outra parte está lá embaixo que é o que é o alemão está enterrado ali e quando você anda um pouquinho mais tipo 500 menos de 500 metros para norte tem um Salvador Sul que está a mil metros então você tem uma fossa ali de mil metros com sedimento em cima e o substrato está lá embaixo então essa tectônica que é bem jovem ela afeta muito essa questão da da exposição das rochas e quando você vai por exemplo na região do Sossego ali que tem as mineralizações elas são todas dentro de rochas 29 e 28 você não tem supercrustal ali agora você tem diques de supercrustal Carajás cortando essas rochas do embasamento guinácio mig e matítico até às vezes e com esses pedaços granulíticos aí então a gente ainda tem ainda tem que andar um pouquinho mais e coletar mais informações para a gente modelar isso tudo claro inclusive saber se a falha canaã a falha canaã você olha lá detalhes parece até uma zona móvel se ela foi ativa só de forma sinistral ou se ela teve um desenvolvimento anterior que foi reativada precisa fazer isso se você olha até no mapa ternário vem tudo bonitinho lá as bolinhas lá do Grinston quando chega nela tudo fica estirado e a partir daí os sigmoides do Carajás começam a se plantar agora quando você vai para o norte os sigmoides estão lá no cinzento eles começam a ir para o norte para rochas mais velhas então você tem um negócio ali meio complicado e tem outra coisa bem interessante é que as folhações do sul mergulham para sul e a do norte mergulham para norte então aquela tal flor positiva lá dos antigos você tem rampas de empurrão ali divergentes de norte e sul precisamos entender também esse tipo de coisa super e os furos profundos que está fazendo o salobo agora a falha que começa lá muito verticalizada que controla a organização está ficando mais menos inclinada embaixo então você está tendo tipo uma falha lística está descendo convergência para sul e mergulho para norte então sim você tem várias coisas vários pedacinhos para a gente colocar nesse quebra-cabeça muito legal uma coisa interessante você falou das coisas jovens não sei se você pode até falar sobre isso é a questão da presença de águas termais ou águas quentes em Carajás eu já vi algo sobre isso tem lá uns balneários que é água bem quentinha água de 30 e poucos graus isso é muito interessante porque você tem uma piscina de fluido do Arqueano com um resquício e ainda nos dias de hoje você ter fontes térmicas por mais que seja 30, 40 graus não é igual na Islândia que chega a 150 graus mas isso é um puta negócio legal estudar isso lá inclusive nessas zonas tem algumas coisas de hematita tipo especularita essas coisas assim associadas a algumas brechas que tem esse sistema de brechação mais novo de Carajás de 1.8 e até coisas mais novas e de vez em quando tem terremoto lá em Carajás tem eu olhei lá uma época o saprólito lá da mina do N1 do N5 cara pô tá tudo falhado na hora tava no rebaixamento da rocha máfica intemperizada você vê lá os planos de falha na rocha no saprólito lá em cima você tá entendendo então as coisas tão se movimentando então sei lá qual é a conexão disso com os diques como essas zonas de paliossuturas são preservadas e elas continuam frágeis ao longo do tempo são perguntas que a gente tem que responder interessante o Ariel tinha levantado a mão também Ariel você ia fazer algum comentário aí é não eu levantei abaixei mas vamos lá parabéns aí pela pela palestra essa que você falou o Fernandão citou também aí sobre esses diques o que a gente tem notado é que todos os diques máficos eles estão encaixados nas mesmas estruturas das direções do embasamento do embasamento do embasamento do terreno do terreno do terreno você tem foliação norte-sul que não é condizente com a foliação carajás você tem foliação NE você tem foliação NW esses diques estão encaixados nessas nessas direções possivelmente rochas novas e estruturas antigas pode ser isso aí é uma coisa que a gente tem que estudar como o Fernandão falou e a outra coisa interessante é que os diques ácidos eles estão na direção do da carajás todos você não encontra um dique ácido norte-sul ou NE todos os diques ácidos estão concordantes com a foliação carajás então é uma coisa que a gente tem que entender qual é o link não sei se essa estrutura carajás ela chega tão profunda como se pensa talvez exista um link entre essas duas estruturas para que possa subir alguma coisa isso é uma coisa que a gente tem ainda que entender muito os nossos depósitos estão nesses encontros esses diques ácidos que a Arela está falando são os diques proterozoicos do Atumã eles aproveitam a estrutura carajás e não aproveitam a estrutura de embasamento já os diques máficos a gente suspeita que eles aproveitam estruturas do embasamento que são reativadas e eles entram até cortam todo mundo e são bem mais jovens e como os condutos dos basaltos que extrudiram na superfície no caso do carajás o controle é nitidamente de NE que é uma estrutura do embasamento embasamento então você vê o puma onça você vê a estrutura carajás cortando ele lindo ele dentro de uma estrutura NE e a estrutura carajás cortando ele no meio eu ia falar até desses dicos NE se você pegar a falha da macambres exato onde você tem a OGT que está ali é o puma o puma é paralelo a macambres só que a macambres ela reativa depois porque o que acontece da macambres para leste você tem águas claras da macambres para oeste o águas claras foi todo erodido você só tem o substrato oceânico do Grão Pará sedimentos marinhos até com blegs de sulfeta assim por diante lá dentro e o águas claras fica só em cima de algumas serras serras deformadas por sistemas de empurrão que preservam um pouco o águas claras em cima da serra mas na parte de base da base de baixo acaba o águas claras então a macambres a última reativação dela ela jogou o bloco aqui para cima e o bloco carajás para baixo então assim ela também faz um salseiro e além disso tem um puta rejeito horizontal então mas aí isso é importante porque se você tem a falha da macambres e dentro dela você tem rochas marcas que vão ser teoricamente associadas ao pum no qual a gente tem uma datação de 2.60 alguma coisa toda essa estruturação do aquiri indo para norte e o carajás indo para sul ela é arqueana e ela corta a macambres ela claramente corta a foliação da canaã então você tem uma virada brusca que você estava falando e a chave são justamente essas estruturas paralelas ao canaã no qual a gente consiga tirar as condições de movimentação e outro detalhe a gente tem um depósito pequeno depósito mais ocorrência com sondagem que é de cobre paralelo a macambres que é o pum o oeste ali é um lugar legal para fazer isotopias de sulfetos e a gente tentar ver aquele negócio lá porque a gente precisa a evolução de carajás é muito poli sistema polimetálica polideformacional e polimagmática então assim e você ter os marcadores separar as ondas para ter esses marcadores de cada época os marcadores isotópicos e de deformação também é a chave que a gente vai ter que usar para entender isso tudo no tempo então quando você pega os basaltos do Rio Maria que são toleíticos lá comateíticos cara a quantidade quando você pega os isotopios de chumbo chumbo dos sulfetos lá do mamão eles são pouquíssimo radiogênicos quando você vai para carajás eles são extremamente radiogênicos então são reservatórios totalmente diferentes que foram trabalhados aí no sistema de metalogenia e provavelmente a gente precisa estudar um pouco o bacajá também aqueles depósitos de ouro que tem lá para ver como é aquele sistema para separar esses três sistemas eu acho que tem interações e tem coisas próprias com isso a gente vai entender melhor esse compartimentação eu acho uma área assim carajás é uma área de alta produção de minério e que a gente do Brasil não não entendeu ela direito nosso quintal que a gente tem que evoluir mais nisso juntar todo mundo mesmo esse plano que está fazendo agora de convênio com a universidade tenta fazer isso eu acho que veio a calhar é uma eu já tinha conversado com você sobre isso e está faltando em Carajás algo desse tipo como você descreveu é uma província fantástica do ponto de vista geológico rica do ponto de vista de commodity então tem que ter a gente tem que ter esse cartão de visitas para Carajás junto com os mapas com os mapeamentos geológicos de detalhe isso é uma coisa que eu sempre liguei dentro do CPRM quando eu estava lá na na DGM na geologia de que voltasse muito a questão da geologia básica para Carajás para fazer um mapeamento de detalhe em Carajás inclusive na estatigrafia o cara não dá para chamar Grupo Aquiri São Félix o cara toda a mesma coisa fica difícil qualquer se há uma pessoa que não conhece e for ler a biografia vai ficar doido de tanto nome que tem tanta formação tanto grupo eu escrevi esse paper agora eu não usei nome de nenhuma unidade a gente está refazendo o mapa compilado a gente está acabando um monte de grupo é muito difícil nenhum lugar no mundo é assim o sistema de mapear folha e fazer uma história geológica folha a folha isso é uma coisa maluca não entendo onde é que saiu disso você tem que fazer o mapeamento e escrever a geologia a geografia em mapas um para um milhão depois você vai e detalha cada pedaço não dá para uma folha um para cem mil ter uma história geológica e metalogenética de uma folha um para cem mil isso não existe é questão de um programa você tem que ter um programa mais amplo com o mapeamento de carajás inteira em uma determinada escala e aí você tem um relatório só para todas as coisas sim é porque essa dinâmica eu acho que cai muito em cima de mapear sem ver a geodinâmica sem ver a arquitetura litosférica e a ambientação como um todo então talvez a gente tenha que voltar para encaixar tudo em uma coisa maior fazer uma nova estratigrafia um novo empilhamento disso tudo manter os nomes mais antigos e jogar os nomes novos todos fora e aí vai ficar nego puto ai minha citação é fulano de tal isso não dá dinheiro isso não dá nada para ninguém é questão é questão da organização isso exatamente para todo mundo trabalhar no mesmo comprimento de onda isso a gente que trabalha compilando informação para fazer exploração a gente sofre muito com isso porque demora às vezes seis meses um ano para entender o que tem eu sei eu sei o que você está falando ok pessoal já são quase meio dia quase duas horas de excelentes discussões conversas e assuntos geológicos muita coisa para fazer no futuro a gente precisa trabalhar junto mesmo como o Fernandão tem dito e estamos abertos a discutir ciência com aplicação no nosso caso para entendimento dos processos minerais que eu sei o que eu sei o que